Olá, preciosas e preciosos do canal, estou na dona faceira, rainha dos conjuntos, peças maravilhosas, direto do fabricante, tecidos nobres, caimento perfeito, para você levar o melhor, a qualidade para vocês, meus amores, direto do fabricante, estou aqui com a Vanessa com a Julia, nossas modelos hoje vestidas, conjuntos de arrasar, meus amores, é qualidade para vocês, no Instagram está bombando, todos os lançamentos, já é a nossa coleção primavera-verão, com tudo aqui, estou no Shopping New Mall, no primeiro andar, loja 5, meus amores, então vem conhecer nossa loja, repleta de novidade, todo dia chega novidade aqui, porque nós fabricamos o melhor para você, a rainha dos conjuntos, dona faceira, olha que lindo, esse aqui, tecido maravilhoso, esse aqui é de Lore, com botão de que? Madre Pérola, gente, olha, estou falando para vocês o tecido, a qualidade, porque você que vai vender os nossos produtos, você vai levar qualidade em cada detalhe, tá, meus amores? Olha a ponteirinha linda, olha aí, ó, que produto maravilhoso, dá para você em qualquer ocasião, não marca, todo delicadinho, todo verãozinho, e também, Vanessa, está vestido nessa peça, ele, aquele tecido, gente, esse tecido, uma loucura, é o Kennedy, esse aqui é o Kennedy Floor também? Kennedy Floor é esse, esse é o Lore em tudo. Esse é o Lore, todo completo também, olha o detalhe, tendência agora, primavera, verão, chegou com tudo aqui, conjunto maravilhoso, eu quero depois, eu vou falar de preço, tá, calma aí, a gente vai mostrar os detalhes, que a gente gosta de mostrar os detalhes, e já, já vamos falar a preço de cada um para vocês. Esse aqui é o Kennedy Floor, pra deixar você chique, leve, solta, bem vestida, né, só aqui na dona faceira, ó, qualidade, pode ser usado assim, se quiser pôr no sentido, ó, também pode pôr assim, ó, bem delicado, gente, peça, não é necessário usar só assim, ok, deixa o caimento perfeito, e esse, agora vamos falar de preço, esse conjuntil aqui no Lore, tá de quanto? Só R$ 79,90. Gente, arraso R$ 79,90, no atacado, porque somos fabricantes, tá? Meu, gente, o atacado aqui, quantas peças? Mínimo três. Mínimo três peças, e enviamos pra todo o Brasil, quantas peças? Seis peças no ônibus, entrega no ônibus. E dez no bolinho. Dez no correio, fazemos correio, então você pode ligar, vai ser muito bem atendido, aqui as meninas arrasam, todo dia coloca o look pra você ver, e lá no nosso Instagram, tá assim, ó, de novidade também na modelo, dá pra você tirar o print e mandar os pedidos diretamente através do WhatsApp, tá? E esse que a Valencia tá vestido, que a Júlia tá vestido, Juliana, tá de quanto? Ele tá em R$ 75,00. Olha, R$ 75,00, olha a lateral aqui, olha, produto top, hein? E aí, tem na estampa e naquela também. Olha essa aqui, arraso, hein? Todo dia chega estampa nova pra vocês, nos nossos conjuntos. É a rainha do conjunto aqui na dona parceira. E esse aqui tá de quanto, Ju? Esse é igual ao meu, R$ 79,90. R$ 79,90 com esse tecido aqui, ó, porque é anti-flow. Então, vocês vão vender o melhor, vai ser sucesso e vocês vão ficar top, luxo, igual que a Júlia fica aqui babando por essas peças, tá? E esse aqui, olha, Ju, esse aqui tá quanto? Macacão, né? Macacãozinho. Elástico, ó, sotinho. Esse tá de R$ 79,00 também. Olha que arraso. Pê ao GG. Trabalhamos até o GG e o GG tem peças aqui que dá até pra Jana, tá? Então, o GG é bem grandinho, porque são aquelas peças que xinca, bem delicada, sotinho. E aqui vai ter preto com pink, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Vai ter preto com pink também aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Olha que luxo. Aqui na loja a gente aceita cartão também, né, meninas? Por enquanto. Não, é só dinheiro, né? Só dinheiro ou transferência bancária. Olha. Por enquanto não, mas é só dinheiro, tá? Você vai levar o melhor, é sucesso. Também no tecido Loring. A raia dos conjuntos, dona parceira, hein? Você vai encontrar esse aqui, exclusivo, tá? É só aqui. Nós fabricamos peças exclusivas pra você. Então, você vai levar sem medo de errar. Porque também temos os jeans. Olha só, os jeans. Macacão. Esse aqui é no? Bengalinho? É, na verdade é um alfaiataria. Alfaiataria. Com bastante elastando. Com bastante elastando. Olha que luxo. Olha. Até o 46. Então, o GG vai dar um 48,50, tá, meus amor? E tem o PP também, né? Então, você que não tem... Ah, eu uso o 34, 36. Aqui vamos ter, ó. Militar, todo uso. É alfaiataria. Olha só. Dá pra usar também assim, dobradinha. Dá pra usar com salto, com tênis. É aquela pegada, moda feminina, que pode ser usada em qualquer ocasião. Então, vem conhecer nossa loja. Abrimos qual horário, meus amores? Chamei o Nícolos pra apresentar ele aqui. Vai estar a Vanessa, a Juliana e o Nícolos pra atender vocês, tá? O atendimento aqui é toque. Bora, funcionamento? Nós funcionamos durante a semana das seis e meia até as duas horas da tarde. E nos fins de semana nós abrimos às oito e fechamos por volta da uma hora. Fiz de semana, meu amor, é sábado, tá? A gente não abre domingo, lembrando vocês, domingo só em dezembro, tá? Então, segunda à sexta, de... Às seis e meia. Às seis e meia até... Às duas horas. Às duas horas. E no sábado, de seis e meia... Então, de oito até uma hora, tá? Que é o horário aqui de funcionamento do shopping. Então, corre, shopping, Nilmau. Dona Faceira, a Rainha dos Conjuntos. Rainha dos Conjuntos. Corre pra cá, levanta suas vendas com detalhes, produto de qualidade. É aqui. Na sua loja, na casinha, ó. Cheia de loja. Na Rainha dos Conjuntos. Arrasou! Arrasou! Arrasou!